Maravilha, a gente já falou dos nossos banhos para o final de ano, a gente já falou de amor, já falou de descarrego, a gente também já falou de banho da saúde e o nosso banho de hoje é o banho especial para dinheiro. Você está precisando de dinheiro, o ano de 2019 foi um ano difícil, foi um ano de poucos negócios, foi um ano que deixou você preocupado com seus negócios, com a sua vida, olha, então esse banho vai atrair dinheiro e prosperidade para você, de repente você está precisando de um emprego, você está precisando realmente colocar o seu negócio para frente, esse banho então é ótimo e eu vou te ensinar ele agora. Mas antes de te ensinar, se está chegando aqui agora, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, eu vou colocar dicas para você ter um ano de 2020 maravilhoso, né, então inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, deixa seu like, curta, comente, se você já faz parte da nossa família, que Deus abençoe muito a sua vida. Você quer falar comigo, quer agendar um horário comigo, olha, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, é só você encaminhar uma mensagem que eu atendo você onde quer que você estiver, no Brasil, fora do Brasil, indiferente, eu vou ajudar você, tá certo? É só me encaminhar uma mensagem. Agora vamos lá então para o nosso vídeo de hoje e o que que você vai precisar, olha, você vai precisar de 2 litros de água, você pode colocar 2 litros de água em uma panela que você já usa aí na sua casa. Você vai precisar de 2 folhas de louro, você vai precisar também de 1 colher de sopa da erva levante, se você não tiver a erva levante, você pode colocar também hortelã. Você vai precisar de 1 colher de sopa de pinhão branco e você vai colocar no seu banho também 1 colher de sopa de café. Maravilha! Depois que você colocou então a sua água, sua água tá levantando fervura, você vai pegar todos esses ingredientes, inclusive o café, vai colocar na água e vai deixar ferver por 5 minutos. Depois que passou os 5 minutos, você vai desligar o fogo, vai tampar essa panela e vai deixar por aproximadamente 3 horas esse banho descansando. Aí você foi, tomou o seu banho normalmente, o seu banho de higiene normal, em qualquer hora do dia, você vai pegar esse banho depois de coado, né? Você pode passar num tecido, por quê? Porque como ele tem café, né? Você pode ficar ali com aqueles pozinhos. Então você pode escolher um pedacinho de tecido, né? E fazer ali a coagem desse banho. Então você vai colar ou você vai simplesmente passar em uma peneira e fica realmente do seu gosto. Depois que você fizer isso e terminou o seu banho do dia a dia, o seu banho de higiene normal, você vai pegar esse banho do dinheiro, da prosperidade, da abertura de caminho e você vai despejar do pescoço para baixo, tá certo? Esse banho ele vai revigorar. Se você me perguntar assim, Kélida, posso fazer todos os banhos? Você pode fazer todos os banhos, faça um em um dia, outro no outro, outro no outro, não tem importância. Você pode fazer todos os banhos desde que eles não sejam em um dia só, tá bom? Depois você pode colocar sua roupa e vida que segue para você ter um 2020 maravilhoso, tá certo? O que sobrou do banho, você pode descartar novamente, normalmente no lixo, você pode reutilizar a panela, normalmente também não tem importância. Você pode fazer esse banho do dia 29 para o dia 30, do dia 30 para o dia 31, do dia 31 para o dia 1º, do dia 1º para o dia 2º. Não deixe passar do dia 7 de janeiro para fazer esses banhos especiais para o final de ano, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, meu nome é Cigana Kélida, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!